Eu sou quase que obrigado a fazer esse vídeo para explicar o que é esquerda, quais são os objetivos da esquerda, porque está havendo uma confusão muito grande que já aparecia nos textos daquele jurista, o Ives Gandra, que por sua vez fazia elogios ao Olavo do Carvalho inexplicavelmente. E agora esta confusão aparece de novo nesta fala deste funcionário aqui do Banco do Brasil, se não me engano é o presidente do Banco do Brasil, que é aqui, qual é o nome dele? Rubens Novaes. Rubens Novaes. O Rubens Novaes, ele diz aqui, estou aqui com a notícia aqui na mão, ele diz que no ano passado, durante as eleições, houve confronto de duas visões de mundo, e o povo é majoritariamente conservador e fez uma clara opção no sentido de rejeitar a sociedade alternativa. Olha as coisas que ele aprende, ele aprende Raul Seixas, vai pegando coisas que não sabe de onde vem, e aí essa tal de sociedade alternativa, olha o que ela faz, ela é mobilizada pela esquerda, que deflagrou, e agora estou usando as palavras dele, uma guerra cultural tentando confrontar pobres e ricos, negros e brancos, mulheres e homens, homossexuais e heterossexuais. O empoderamento de minorias era o instrumento acionado em diversas manifestações culturais, novelas, novelas, filmes, exposições de arte, onde se procurava caracterizar o cidadão normal, sim, ele usou, como exceção e a exceção como regra. Então isso vai acabar, ele diz. Isso não pode continuar. Então vamos pensar na seguinte coisa, vamos começar pelo cidadão normal. O Brasil, pelo IBGE, é um país de maioria negra atualmente. Ele já foi um país de maioria branca, atualmente ele é um país de maioria negra. este é o cidadão anormal, segundo este presidente, o Banco do Brasil. Claro, está afinado com o aparelhamento ideológico que o Bolsonaro está propondo para o Estado. Bem, esse é um dado interessantíssimo, né? Eu não imaginava que todos nós fôssemos anormais, né? A maioria de nós é negra, ou tendo sangue negro. E uma boa parte de nós não é só negra, é também de cultura afro. Então é complicado, né? Porque há pessoas que são negras, mas não cultivam a africanidade, não pertence à cultura afro. E há pessoas cujos pais, as mães, as avós, mantiveram a cultura afro. Então, além de serem negras, ou podem nem ser negros no sentido de pai e mãe negra, mas pode ter pai branco, mãe negra, mas mantém como identidade a cultura afro. A identidade é cultural, nesse sentido. Ela não é física, no sentido de cor. Senão as pessoas começariam a ir numa casa de tinta, pintar a pele para ter identidade. Não é isso. Tem gente que fala que, ah, mas mera cor da pele, não é mera cor da pele, nem para discriminar, nem para não discriminar. Pela pele negra, ou variações do negro, até chegar no branco, a identidade se dá culturalmente, pela identificação com as práticas da família, da comunidade que você vive, do seu projeto de vida. Bem, então o primeiro caso é que agora somos todos anormais. O segundo ponto é que os gays, agora, também são anormais. Eles são a exceção, não são os normais. Como é que ele sabe? Como é que ele sabe que os gays são anormais? Uma boa parte das pessoas conta suas intimidades para as outras. Uma boa parte das pessoas não conta. Uma boa parte das pessoas não tem relacionamentos abertos publicamente. Por exemplo, eu não sabia que o Lulu Santos era gay. Ele já está de cabelos brancos, parece que ele revelou agora. Mas mesmo que ele tivesse revelado antes, eu não fiquei sabendo. Aquele rapaz do Barão Vermelho morreu, só depois que ele morreu que nós ficamos sabendo que ele era gay. Não é por conta de repressão. É por conta de repressão, mas também tem muita gente que não é. Simplesmente a pessoa não expõe a sua vida privada em público. Então, o IBGE não qualifica isso de uma maneira exata. Nós não sabemos quem é a maioria e quem é a minoria em termos numéricos. Nós sabemos que negros e gays, sendo maioria ou minoria em termos numéricos, são minoria em termos culturais. Não tem hegemonia das práticas na sociedade. E por isso são discriminados. Então, novamente, a questão da normalidade é discriminatória. A noção é discriminatória. Então, a noção discriminatória implica num papel discriminador que a Constituição não permite. Por que a Constituição de 88, feita por uma sociedade mais conservadora do que esta, porque nós éramos mais conservadores, fez uma carta constitucional não conservadora, liberal? Ele acha que, porque Bolsonaro ganhou a eleição, o Brasil é conservador? Ele não está entendendo nada. Bolsonaro ganhou a eleição porque o Brasil se manifestou naquela data antipetista. E esperou do Bolsonaro, por desconhecer a história dele, um comportamento desligado da corrupção. Bolsonaro já traiu esta confiança porque se mostrou ligado à milícia. Então, por todos os lados, Bolsonaro está ilegítimo. E esta fala do presidente do Banco do Brasil é criminosa. Então, é preciso explicar para essas pessoas que elas estão fora da lei. E agora, explicado isso, é preciso explicar para as pessoas o que a esquerda propõe. A esquerda não propõe guerra entre grupos. A esquerda propõe a integração dos grupos numa nação. É completamente diferente. A esquerda, de onde estas lutas de empoderamento surgiram, é uma esquerda que faz a apologia. Do hífen. É uma esquerda que tem um apreço pela gramática do hífen. É uma esquerda que gostaria de manter o hífen. Agora, com a reforma da língua, em certas palavras, o hífen desapareceu. Mas eu vou falar ainda em termos antigos, porque eu vou me reportar a gramática americana de onde surgiu este tipo de esquerda que faz esses desdobramentos de empoderamento e que nós adotamos. Não é a esquerda europeia. Nós somos completamente americanizados neste campo da esquerda. Nós trabalhamos com a distinção de donos de meios de produção e de não donos de meios de produção. Nós não trabalhamos com a distinção rico e pobre. Isso não está na nossa esquerda. Nós trabalhamos com burgueses e proletários. É diferente. O conceito é diferente. Mas nós não trabalhávamos com as distinções culturais que nós viemos a incorporar, não da esquerda europeia, mas da esquerda americana. E isto já desde a fundação dos partidos comunistas mais recentemente, na refundação deles, depois que o PT apareceu, e no PT. E isso foi crescendo. E o que significa fazer apologia do hífen? É que o John Dewey, um filósofo americano, liberal, na Primeira Guerra Mundial, ele começou a perceber que surgiu um nacionalismo estranho nos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos, naquela época, falou que era preciso cultivar o patriotismo americano. E que, então, era preciso ver quem era americano e quem não era americano. E aí o John Dewey se insurgiu contra esse presidente, fez um texto que ficou muito célebre e passou, recentemente foi republicado e repensado pelo Hillary Putin e a Anna Ruth Putin, não, dois filósofos, não é? A Anna Ruth está viva, o Hillary Putin, acho que há dois anos atrás. No seguinte sentido, o que o John Dewey falou? Ele falou assim, o americano, o verdadeiro americano, o americano americano, ele é exatamente o não americano. Não existe o americano, só existe o americano ifenado. Ou seja, há um traço entre duas palavras e é este traço que garante o verdadeiro americano. Nós somos todos afro-americano, sino-americano, árabe-americano, nipo-americano e assim por diante. Irish americano, o american Irish, o Irish América, conforme você está localizado, muda o ifen, né? Mas nós somos ifenados. A mesma coisa ocorre aqui pra nós. Nós somos os negros, nós podemos tratá-los como afro-brasileiros, mesmo que eles não tenham nascido na África. E isso vale também pras identidades? Isso vale também pras identidades que não são étnicas. Porque há outras formações de identidade. Por exemplo, você tem a identidade de anão. Você é anão e não brasileiro? Não, você é o anão brasileiro. Você é portador de necessidades especiais, como no caso do anão. Você é portador de necessidades especiais. Nascido no Brasil, você não é brasileiro? Não, você é portador de necessidades especiais brasileiro. Você é o afro-brasileiro. Você é homossexual brasileiro? Homossexual brasileiro. Então, o que unifica é o brasileiro. Mas o que dá a identidade cultural não é o Brasil somente. É também e conjuntamente a identidade que você opta pelo grupo que você está, dependendo da sua prática moral, da sua vida profissional, dos seus desejos, dos seus gostos, das suas raízes que você lança a mão para se identificar no espelho com alguém. Todos nós. Todos nós. Dependemos da imigração e dependemos das opções de sexo. Opções entre aspas, porque nós nem sabemos se podemos optar mesmo por isso. Só de adquirir a linguagem já adquirimos práticas e, portanto, já estamos dentro de alguma opção que não foi a opção nossa. Desse modo, gente, a esquerda sempre trabalhou com uma união. E mesmo quando a esquerda falava em luta de classes, ela nunca disse que os proletários deveriam derrotar os burgueses. Ela sempre disse que os proletários deveriam expropriar os meios de produção e trazê-los não para os proletários, mas para todos, inclusive para os ex-burgueses. Era a ideia do homem genérico se instaurando, recuperando o seu controle sobre a economia e escapando da ideia de que a propriedade privada criava uma economia que o controlava. Essa ideia pode estar em desuso, mas ela é uma grande utopia e dela ficou muita coisa boa. Por exemplo, a busca de justiça social, mesmo no capitalismo, mesmo não expropriando todos os meios de produção. Então, não ataquem a esquerda por todos os erros dela, mas este não é um erro, este é um acerto. A esquerda jamais, jamais, tentou dividir uma nação. Pelo contrário, o grande ideal da esquerda, pregado pelas esquerdas no mundo todo, qual é? A autodeterminação dos povos. O que a esquerda condena é quando um Bolsonaro sem dignidade, bom, existe o Bolsonaro com dignidade? Não sei, né? O Bolsonaro tenta intervir na Venezuela para não obedecer a autodeterminação dos povos. Vamos intervir na Venezuela levando comida? Ótimo. Agora, levando caminhão vazio? Não. Servindo de ponte para o maluco do Trump usar a nossa base de Alcântara para intervir militarmente na Venezuela? Não. Então, a ajuda humanitária nós devemos fazer. A intervenção, jamais. Então, não poderíamos ter optado por lado nenhum na Venezuela. Respeitando o quê? Todos os venezuelanos e fenados que existem lá. Porque lá também é assim. Aliás, depois das invasões bárbaras na Europa, ninguém mais deixou de ser ifenado. bem, gente. Se esse presidente do Banco do Brasil não conseguir entender esse meu discurso, que é um discurso que eu já fiz para o Ives Gandra, já mandei um texto para ele e ele não conseguiu entender, mas ele tem deficiência cognitiva programada. Por quê? Porque ele se aproximou do Olavo e essa doença do Olavo ela pode passar para pessoas. Ela passa para outras. Passou para a família Bolsonaro inteira. Se bem que aí eu não sei. Acho que aí foi pela papinha estragada mesmo que os filhos do Bolsonaro comeram e que já vinha de alguma receita da avó do Bolsonaro que deu para ele. Se bem que a mãe dele disse que ele não era desse jeito. Que ele foi se transformando nisso. Então foi a papinha do exército. Pode ser. Além de Salitre, tinha essa papinha estragada lá no exército. Bem, então é muito simples entender isto e é por isso que eu falei que quando a gente lê o texto do Gessé, a gente encontra erros de interpretação disso que eu estou falando que é a esquerda. porque ele põe grupos e pessoas e instituições para abrigarem ricos e pobres, o leitor que é tonto e não percebe a luta, esse tipo de coisa. Não, não, não. Isso não tem no marxismo. Mesmo quando o Marx faz o Manifesto Comunista onde ele começa dizendo que a história é a história da luta de classes, logo depois ele mostra que a história como luta de classes é luta enquanto o capital nos faz lutar. Mas não é luta por nossa via. A história, a violência não é a mãe da história. Já atribuíram essa frase a Marx, mas ela não não é verdade. Marx no máximo falou que de vez em quando a violência é parteira de algumas situações. Mas a violência é a mãe da história é uma frase do Mussolini. Está vendo? Então está muito bem explicado, está honestamente explicado e eu espero que o presidente do Banco do Brasil perceba que ele está reproduzindo o nazismo no Brasil. Que essa fala dele é igualzinha as falas do Hitler antes de tomar o poder e depois. e que isso que ele está fazendo é crime perante a nossa Constituição. E que a ideia do Bolsonaro de destruir a Constituição de 1988 não vai dar certo. Por quê? Porque nós vamos fazer um trabalho e estamos fazendo todo dia um trabalho de explicar para a população que essa Constituição foi votada por um Brasil que não era que não era um Brasil maluco. Era um Brasil onde todas as forças participaram desta Constituição. E que todas as forças inclusive as conservadoras assinaram essa Constituição. Aliás, a força mais à esquerda e que lutou por todas essas mudanças da Constituição foi a que não assinou porque queria mais e foi o PT. Bem, gente, eu acredito que estão aí os instrumentos. Eu acho que vocês podem levar para o local de trabalho, para os locais de lazer, para as conversas em família. Está tudo muito bem explicado. Eu creio que vocês podem fazer uso do meu blog guiraudeli.pro.br Tem muita gente que me pede texto, pede fala. Eu já fiz. Está tudo feito lá. Os livros estão publicados, os textos estão feitos. É só ter um pouco de paciência de procurar. Quando é texto mais acadêmico, ele está no academia.br. Procurar meu nome lá no academia.br. Quando é texto menos acadêmico, está no blog guiraudeli.pro.br Pro de professor. E tem os textos do livro. Vocês podem pegar, por exemplo, Filosofia Política para Educadores, que é a da Manoli. Bem, gente, é isso. Só deixa eu dar só a fazer uma lembrança para vocês. Eu não estou mexendo muito com o meu Facebook. Ele está dando muito pau, muito problema. Não consigo digitar, está ruim. Então, não tenho conseguido responder as coisas por lá. o Twitter eu uso mais para postar os próprios vídeos. Então, para entrar em contato comigo, é sempre melhor o e-mail que eu coloco aqui embaixo, que é o meu, guiraudeli.filosofia.com.br. O outro é o da Fran para aquisição de livros. Agora não vai se esquecer de se inscrever no canal. Vai sair daqui correndo se inscrever no canal. Se inscreve e dá o like. Faz isso agora. E se quiser ajudar o canal, procura aqui embaixo que tem os mecanismos. Daqui a pouco eu volto. Tchau.